Música Fala galera, tudo bem? Rodrigo Flauzino na área e queria falar pra vocês uma alternativa Sabe quando a gente tem banda, toca por aí com um set grande, um set list grande E cada música é uma afinação diferente, tem música que é padrão, mas tem música que você tem que afinar meio tom abaixo Outras é um, outras é um tom e meio E tem aquelas músicas ainda que tem o drop, que é o drop C, drop D, drop Ré, enfim, você afina só visão em Ré e assim por diante Então em vez de você ficar levando 15, 20 guitarras cada vez que você for tocar Uma alternativa legal é você ter um pedal de drop tune Um drop tune Esse daqui que eu estou usando como exemplo, é um que eu tenho, que eu peguei faz tempo E ele tem drop tune e o AMI também Tem outros no mercado, tem a própria Digitec, ele tem um que é só essa parte que é o do drop tune Nem tem o AMI também E tem um da Morpheus, o Morpheus Drop Tune Então tem algumas outras opções aí no mercado que você pode pesquisar E é a mesma função Então o que é legal, você vai tocando, aqui está a afinação padrão Agora se eu quiser tocar uma música que é meio tom abaixo Eu venho aqui, eu escolho meio tom abaixo E ele continua Ele continua saindo o som, só que meio tom abaixo Você vai perguntar, tem diferença no timbre e tal? Na verdade quando você está com um drive assim Tem pouca diferença no timbre, perde um pouco os harmônicos, tudo Mas é mais pela facilidade, pela facilidade de você conseguir afinações diferentes Sem ter que levar um monte de guitarra E não é só um meio tom não, tem um tom aqui Um tom e meio, dois tons, pode ir descendo Então eu gosto, se você vai tocar uma música que é meio tom abaixo Você usa o meio tom abaixo Aí você vai tocar uma outra música que é um tom abaixo Você vem aqui, um tom E vai tocar uma música que é um tom e meio Um tom e meio Aí tem aqueles casos, tem algumas músicas que são por exemplo Drop C, ou Drop D, Drop Ré Que é você ter o misão afinado em Ré Aí tem um outro mecanismo aqui, um outro acessório que você pode usar Que é esse Detuna, que é da marca EVH Patenteado pela marca EVH do Edwin Hallen Então ele é bem prático Porque se eu tenho aqui, eu estou tocando Mi, afinação padrão Eu posso só puxar aqui Ele muda para Ré Se você deixar ele bem reguladinho Ele não dá diferença na afinação não É que você tem que sempre ficar de olho Para deixar ele bem regulado Então Você pode misturar esse artifício do Detuna Com de repente o Drop Tune Para tocar uma música Tem algumas músicas com afinação assim Que é um tom abaixo Além do misão em Ré Ou seja, Drop C Ou seja, você não tem que ficar levando um monte de guitarra Você leva duas Uma principal, uma reserva E manda ver É uma possibilidade, é uma alternativa aí Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E logo a gente vem com mais dicas aí Beleza? Valeu, até a próxima